MÚSICA 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 eles querem tentar reproduzir na vida real, né, cara? E querem sim passar a mesma emoção para o usuário que está jogando, a mesma emoção que eles sentem ao assistir uma partida da vida real, né, mano? E é o que eles têm fracassado muito em fazer nas últimas versões, e talvez sim eles possam dar mais atenção para a próxima, né, cara? Incluir esses pontos, que eu acho que vai ser bem interessante, né, cara? Outra resposta também diz em relação a jogar com fotorrealismo, né, rapaziada? Essa resposta é bem interessante, mano, é bem curiosa, porque talvez ele meio que menospreza um pouquinho o PS5, né, rapaziada? Que ele diz o seguinte, que eles fazem sim, eles querem sempre fazer o usuário jogar com fotorrealismo, e diz que o PS5 tem limitações, que para eles isso dificulta um pouco para que isso aconteça. Então como assim, rapaziada? Ele quer dizer que eles irão absorver ao máximo do PS5 com esses novos gráficos do PS 2022? Foi o que eu entendi com essa resposta, né, rapaziada? Ele disse sim que o PS5 tem restrições, tem limitações, também tem coisas que eles não estão muito acostumados a trabalhar por se tratar de um novo console, um novo console de nova geração. Eles falaram sim que isso está limitando o trabalho deles gráfico, ou seja, pelo que eu entendi, rapaziada, eles vão absorver 100% do que o PS5 tem a oferecer tão prematuramente, né, rapaziada? Foi o que eu entendi dessa resposta deles. Se você entendeu algo diferente, deixa aqui nos comentários. Mas parece sim que, pelo que ele falou, o PS5 rodará o PS 2022 no talo, né, cara? Que os gráficos serão tão incríveis que ele rodará no talo, né, mano? Que o PS5 mesmo está, vamos dizer que está dificultando a Konami. de melhorar ainda mais os gráficos que poderiam trazer para a nova geração. Então, é curioso, né, cara, essa resposta. Foi isso que eu entendi, né, mano? Não sei se você entendeu algo um pouco diferente de mim. Ele disse também que este realismo vai de criar os estádios. Então, eles não querem fazer o realismo. Podem ver que desde a primeira resposta, eles só dizem em relação ao realismo do jogo, né, cara? Que é o que temos um bom impacto já no PS21, e pelo PS22, aparentemente, estará ainda melhor, né, rapaziada? Aqui ele disse que esse realismo vai de criar os estádios, os estádios presentes na vida real, vai de criar as estrelas também que temos nos estádios e tudo mais, o mundo em si, né, cara? A atmosfera do estádio, os torcedores entusiasmados, as expressões faciais dos jogadores, ele disse também que a textura de pele também terá um grande impacto, uma movimentação do cabelo, né, rapaziada? A textura do cabelo dos jogadores, o suor também terá uma grande melhoria do gráfico no PS2022, e também até a costura dos uniformes, você tem ideia do que é isso, cara? Até a costura dos uniformes estarão melhoradas. Então, mano, isso daí é um absurdo, né, rapaziada? Basicamente, eu acho que é todos os pontos que o PS merece ajute, né, mano? E ele citou todos eles, cara, que pra ele, sim, é os pontos que merecem ser melhores executados para fazer um jogo de fato realista. E eu concordo com ele, né, cara? Porque imagine, ter todos esses pontos, os torcedores entusiasmados com os acontecimentos do jogo, as expressões faciais também é um ponto fraco do PS2021, e sempre foi o ponto fraco da Konami, as movimentações de cabelo também, que o FIFA tem as movimentações de cabelo perfeitas no PS5, e os do PS são grotescas, né, cara? Acontecem muito pouco ou quase nunca, né, rapaziada? Então, todos esses pontos serão melhorados no próximo PS. Eu tô muito entusiasmado para ver como é que isso estará reproduzido dentro do game, né, galera? O suor também, o movimento de cabelo, a textura do cabelo, a textura de pele, tudo isso, né, cara? Então, mano, tô muito animado para que a Konami faça o melhor do que eles têm a oferecer, né, cara? Agora a próxima página diz quanto. Ele diz que com todos esses detalhes conseguiremos alcançar o fotorrealismo desejado. Então, com todos esses detalhes que eu descrevi pra vocês anteriormente, eles conseguirão alcançar o que eles desejam, né, cara? A meta deles para o PS2022, né, cara? Não para o PS23, para o PS24. Eles querem já reproduzir tudo isso para o PS22, para a versão após versão, eles só irem aprimorando isso ainda mais, né, cara? E eu acho que isso aí tá muito interessante, né, mano? Vai tá muito interessante todo esse fotorrealismo descrito por ele, né, mano? E eles também falam que recriaram o mundo real para dar atenção a todos os detalhes extra-campo, cara. Então, todos os detalhes extra-campo. E eles descrevem na entrevista que é tanto de... É o cara que vende hot dog ali na... Na torcida, né? Não tem aquele cara que passa com hot dog, que passa vendendo cerveja. Que vai tanto de reproduzir isso quanto aos torcedores indo embora, né, cara? Ao término do jogo, né? Porque no PS você sabe que na vida real tem assim, ó. Às vezes o seu time tá perdendo, tem torcedor que vai embora no intervalo, tem torcedor que vai embora um pouco antes da partida acabar. E no PS mesmo, após a partida acabar, os jogadores já foram embora, o campo tá vazio e a torcida ainda tá lá lotando no estádio, né, mano? Você sabe muito bem disso. Quando vocês acabam a partida, mostram aquelas notas, mostram aqueles desempenhos. E o estádio ainda tá cheio, né, cara? Não tem mais ninguém no campo. Então, sim, eles estão planejando fazer isso também. A torcida ir embora com o decorrer do jogo, ir diminuindo a ocupação do estádio. E quando estiver chegando ao término do jogo, o estádio já tá praticamente vazio. Quando terminar o jogo, o estádio já estará vazio. E é assim o que tem que acontecer, né, cara? E eles falam nisso, mas não só no sentido de torcida, mas vocês sabem muito bem que eu trouxe pra vocês há um tempo atrás, um vídeo falando sobre os detalhes incríveis do PS 2019. Lá tínhamos os guardinhas que ficavam ao redor do campo, os repórteres, os fotógrafos, os câmeras. Isso, sim, deve estar muito bem feito. No PS 2022. Porque se eles quiserem atingir o fotorrealismo, o realismo e a atmosfera que eles querem, precisa tudo isso estar muito bem executado, né, rapaziada? E também ele diz que o usuário irá sentir a atmosfera do estádio pelas emoções dos jogadores e da torcida. Isso é o que ele diz. Isso é também algo bem interessante, né, cara? Porque, independentemente da situação do jogo do PS, vale classificação se não vale, se um gol no último minuto vai mudar a situação do jogo ou não, as emoções são exatamente a mesma. Vocês não percebem diferença tanto dos jogadores quanto da torcida. Os cânticos de torcida são os mesmos. Então, nada isso reproduz dentro do game, né, rapaziada? E agora, sim, parece que, enfim, eles irão conseguir executar isso. Porque eu acho que é bem legal quando nós jogamos uma partida, quando é um jogo importante, a torcida sente que é um jogo importante, apoia a equipe, os jogadores também sentem isso, vão pra cima. Isso realmente muda toda a atmosfera do game, né, rapaziada? Eu acho que se isso estiver no PS 22, vai ser uma bola dentro da Konami e tanto, né, rapaziada? E também, ele diz que é difícil atingir o realismo desejado, mas a utilização da Unreal Engine tem facilitado para que isso aconteça. Isso foi o que ele disse, que é difícil, realmente é difícil de um ano pro outro. Não de um ano pro outro, mas nesses anos de desenvolvimento do game, eles conseguirem fazer isso tudo que ele tá descrevendo nessa entrevista. Mas ele tá falando, sim, que os recursos, as ferramentas da Unreal Engine tem facilitado bem mais com que eles consigam atingir esse realismo desejado, né, mano? Isso já é um ponto dentro, né, cara? Porque mostra, sim, que a Konami tá no seu empenho para executar isso, muito bem executado, muito bem feito. E a Fox Engine, como vocês sabem, eles tinham essa ambição, porém a Fox Engine só atrapalhou, né, cara, para que isso acontecesse. Mas a Unreal Engine, muito pelo contrário, está contribuindo para que isso aconteça, né, rapaziada? Então isso é realmente um ponto dentro, né, mano? É algo bem interessante, cara, que eu achei muito legal, né, mano? Eles também dizem, galera, que é difícil atingir o realismo desejado. Tá, isso daí eu já li, cara, eu já li, mano. Eu tô perdidaço, cara. Ele disse que as animações, iluminações, etc., não são suficientes. É importante ter a dimensão das câmeras do game para obter uma troca de quadros igualmente realistas, né, rapaziada? Ele não disse exatamente com essas palavras, mas eu escrevi de forma bem mais resumida. Então ele disse que ele tem que ter ideia para que não só executar as animações, tá ligado? Só as animações, um monte de animação dentro do game, e não saber executá-las, né, cara? Porque às vezes tem uma animação bem bacana no jogo, e a câmera aparece no jogador e ele tá com uma sombra totalmente mal texturizada. Você sabe muito bem que teve peças que teve muito isso, as sombras ficavam parecendo um Venom, tá ligado? E a câmera também não favorecia em nada. Então eles têm que ter ideia também disso tudo, porque ele falou que não adianta ter animações e tudo mais, a iluminação boa, se as câmeras do game não reproduz também tal realismo, né, rapaziada? Então as câmeras do PS20, pelo menos a que apareceu nova no PS20, na minha opinião, melhorou muito o game, mas quando vocês sabem que quando vai cortar para uma cena, não mudou nada, né, rapaziada? Às vezes as câmeras não favorecem, aquelas mesmas cenas repetidamente acontecendo na mesma partida, então isso sim deve sofrer muito ajuste no PS2022, e eu acho muito legal. E também, ele diz, rapaziada, no que ele diz, cara, ele diz sobre a barba do Messi ser a mais realista de todos os tempos, ele disse isso, rapaziada, e o que eu levo em consideração é isso? A barba do Messi? Não a barba do Messi, mas sim a textura de cabelo e de barba de todos os jogadores, né, cara? É claro que eles não farão exclusivamente para o Messi, ele citou o Messi porque o Messi é um dos principais garotos propagandas do game, é sim a imagem, é o patrocínio máster, né, rapaziada, da Konami, porque já vimos que no trailer ele estava com o Messi sendo representado, então tenho certeza que no PS2022 será o Messi o garoto propaganda, é claro, principalmente se ele permanecer ao Barcelona, mas ele diz ser exclusivamente a barba do Messi, mas eu acho que sim que todas as barbas e cabelos terão ajustes, serão melhoras. Eu espero que eles façam aquelas barbas grandes, assim, 3D, que é uma coisa que não temos no PS2021, principalmente quando vocês vão criar algum jogador, vão editar algum jogador que já existe, vocês não têm a opção de colocar uma barba grande neles, né, rapaziada? É uma barba assim que o Messi utilizou por muito tempo, ele não está utilizando mais barba, e eu espero que eles incluam essa opção de colocarmos essas barbas nos jogadores, que eu acho que vai ser bem interessante, não só nos jogadores, mas também nos que nós criamos para jogar uma estrelato, ou coisas do tipo. Além da barba do Messi, ele disse que do jeito, e é claro, a entrevista em si, não o produtor, mas o entrevistador, disse que do jeito que ele fala, podemos esperar algo incrível para o PS5, né, rapaziada? E realmente é de se esperar, porque tudo isso que está sendo dito pela Konami, pode ser sim algo para vender o game, pode ser sim algo para fazer a galera surfar no hype, mas realmente temos que concordar que é algo sim no mínimo curioso, que faz sim os fãs ficarem um tanto entusiasmados por receber esse novo game, né, rapaziada? E temos que concordar, porque tudo isso que ele está falando nessa entrevista, em outras entrevistas que foram ditas por outros produtores de PS, realmente faz com que nós, como fãs de PS, ficamos entusiasmados ao nível 100, tá ligado? Porque realmente tudo isso que está sendo dito é muito animador. Agora você pode me perguntar, bom, Manoelba, mas só falou sobre gráfico, cara, só falou sobre os gráficos fotorrealistas, e quanto jogabilidade, que é o que nós queremos saber. Também foi dito na entrevista, rapaziada, que os produtores do PS estão trabalhando duro para mesclar uma jogabilidade fluida, uma jogabilidade boa, com os gráficos fotorrealistas e modelagem citada, né, cara? Então ele disse também que eles estão trabalhando duros para não melhorar apenas os gráficos, que é o que foi dito só nessa entrevista, mas também a jogabilidade no geral, para ficar tudo parelho, tá ligado? Não adianta ter gráficos muito bons e uma jogabilidade grotesca, uma jogabilidade horrível, né, rapaziada? E vemos muito pouco. Até agora, a Konami falaram sobre jogabilidade, mas pelo que foi dito nessa entrevista, né, rapaziada, ele disse sim que eles estão trabalhando para mesclar os dois, né, cara? Para que os dois fiquem no mesmo nível, tanto uma jogabilidade boa, quanto um gráfico igualmente bom também, né, rapaziada? Então isso sim é o essencial, né, rapaziada? É o essencial, ter uma jogabilidade boa e ter gráficos surpreendentes. E o que você está achando disso tudo? Você está animado para receber o PS 2022 ou você não está animado? Você já se desiludiu faz tempo, com o que a Konami sempre promete, promete e nunca chega? Diga nos comentários a sua opinião. Eu cuido por aqui, rapaziada, lembrando, se puder deixar o seu gostei aqui abaixo, vai ajudar demais, e também se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu cuido por aqui, rapaziada, até a próxima e falou! Tchau, tchau, tchau!